De fato, existe e existiu pessoas que, de forma inocente, iam para a igreja um pouco de forma sensual. Só que também existem pessoas que não têm nada de inocente. Vão mesmo para ser provocante. Existe essa sensualidade... Já sai de casa, já determinada a provocar. Na igreja também existe isso. Porque, geralmente, as mulheres, às vezes, se vestem... Homens e homens. Afim de provocar na balada, vai numa rua, sei lá, quer ser provocante no mundo, né? Quer chamar atenção. Na igreja também existe isso. Mulheres e homens. É mesmo. E o que seria isso? Uma deformidade, eu volto nisso. Uma deformidade no caráter ou um espírito de sensualidade que tem tomado conta da sociedade? É demônio puro. É demônio puro. Porque tropeço, todo mundo está sujeito na maneira que todo mundo cai. Mas todos estão sujeitos a tropeçar. Tropeço é uma coisa. Agora, quem já sai pronto, consciente, já com tudo premeditado, desejando e tendo prazer de ser sensual, de sensualizar, e volto a dizer, é mulher e homem. E como tem mulheres que saem assim, e homens também, que já saem de casa, vindo pro culto, é... Pra demoniar mesmo, né? Sensualizar, é pra demoniar mesmo. Entendeu? Isso é fato. Faz da igreja um ambiente de perversão em seus pensamentos, né? Bastante, bastante. É que tem coisa assim que é difícil, né? Tipo, as pessoas às vezes estão nos assistindo, acreditar que essas coisas existem na igreja, né? É o que eu ouso dizer, pastor. A gente usa isso falar. É, na igreja. Uso falar na igreja porque é o termo que fala isso na igreja. Mas, na verdade, não é a igreja de Cristo. É o ser humano. Tá no templo. Porque a igreja mesmo, a igreja de Cristo, ela não aceita isso. Então, não tem como viver. Porque pra você ser membro da igreja de Cristo, a sua carne, ela tá sendo combatida e você deseja e aceita esse combate. A vara, a espada, o oleiro, tá entendendo? Você não rejeita, você não foge, você não murmura, mas você aceita e até busca isso. A carne tem que ser mortificada, né? Que Deus trabalhe, que Deus trabalhe, que Deus trabalhe. Porque é como já citamos no começo. Essa luta, ela é real entre a carne e o espírito. Ela já nasce. Mas, infelizmente, este ser que já nasce com a sexualidade natural dada por Deus, porque é feminino, então tem, vai chamar a atenção, alguma coisa vai ser bela nos olhos dele, e aí vão enamorar-se, vão noivar-se, vão casar e vão ter a família. Olha, é o conceito do que Deus criou, presenteou o homem com a mulher. Porque eu tenho pra mim que a mulher é um dos presentes de Deus pro homem. Claro que é. Certo? Certeza. E aí o que acontece? Só que, infelizmente, este ser feminino está nascendo já sob o pecado. O pecado. Já nascemos em pecado. E aí, se não buscar a graça e não tiver com a graça que é Cristo, você não vai vencer o desejo da carne. Aí serve pros dois, né? Tanta mulher como... Pros dois, porque você vai ser atacado. O inimigo não quer. O inimigo não quer que o Senhor seja perfeito, busca a perfeição e ande na perfeição. Então, ele guerreia. Nós somos exaltados a orar sem cessar. É uma das armas. Genjuar orando. É arma do céu. Leitura de Bíblia. Conhecimento. Buscar esse conhecimento na Bíblia. Diário. O que vai ser? O choque. A palavra te lapidando. Entendendo. Esmerilando. Ai, aleluia, meu Deus e tal. E cortando e batendo forte. Mas você está se permitindo e também desejando isto. Então, essa sensualidade nunca vai exalar o perfume do diabo para derrubar ninguém. Mas existem esses homens e essas mulheres que já saem assim. E o milésimo que esse homem e essa mulher, nós, dentro da igreja, não vigiamos. Me lembro que devem dar um vacilo. Este ou esta consegue te derrubar. Mas deixa eu... Ou consegue te levar. Deixa eu perguntar. Mas esse motivo desse... Dessa sensualidade dentro da igreja, que nem nós estamos mencionando. O motivo é, um dos motivos, não seria também a sensualidade extra fora da igreja, que nós vemos no mundo hoje, do jeito que está. E as nossas juventudes, os nossos irmãos, no modo geral, têm acompanhado isso e trazido para dentro da igreja? É uma influência. É uma influência. Em vez de a gente influenciar o mundo, será que o mundo não está nos influenciando e trazendo isso para dentro da igreja? Talvez esse seja o problema. Ao invés de nós influenciarmos, nós estamos sendo influenciados. Eu não... Eu... Estou aqui para contrariá-los. Mas pode contrariá-los. Mas é que é isso mesmo. Se eu não aguentar, eu não saio da mesa, ué. O que é isso? Se eu sair, eu saio da mesa. Aí o que acontece? Peço para ir embora. Peço para sair, né? Mas a... Permita-me. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique aí. Permita-me falar. Mas é... O mundo mesmo que vem a nós ou nós que estamos indo lá no mundo buscar? Ah, provavelmente estamos indo no mundo buscar. Porque antigamente... O que a gente falava? É... Que hoje... A palavra que o nosso mestre... É... Vejo sempre ele repetir com graça sobre esta nova geração. Tanto que o senhor fala, eu acredito na minha geração. Eu só acredito em Jesus. Não, não. Não estou contra a Jâncio nem no contra não. Não, não estou contra a Jâncio não. Mas sabe o que é? Aí sabe o que acontece? É... Por quê? Por quê? Antigamente, o que se falava que era uso e costume, uso e costume, o que se falava que antes era uso e costume, não era doutrina? Muito bem. Era o uso e costume, que foi implantado como doutrina, mas que Deus confirmou, porque quem implantou isso, essa condição de vestimenta... Sim, 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 sim. Deus confirmou o que esses homens... Os nossos anciões. Homens de Deus, os centenários falaram e tinha... Mas... Ah, então não tinha... Ninguém caiu em endotério? Não tinha sensualidade? Não, tinha, mas a porcentagem era menor. A porcentagem era menor. Sim, bem menor. Bem menor. Você sabe, tanto que o nível espiritual... Era maior. Pelo amor de Deus. Não se compara com hoje. Como eu falei, antigamente você começava a cantar a unida a pra cristã... Focaía, como diz o dialeto. Deus tomava. Por muitas vezes... Sim. Eu presenciei batismo com o Espírito Santo na hora do louvor da pra cristã. Início do culto. A minha sogra, a minha sogra missionária Cida, da nossa igreja, ela já tem mais... Aproximadamente 50 anos de fé. E ela nos conta... E eu gosto muito de ouvir, pastor Divino, de verdade, eu gosto muito de ouvir. E uma das coisas que eu mais gosto de ouvir da parte dela é as histórias que ela conta. Que a igreja antigamente era chão batido, não tinha tecnologia, o som. E ela comenta muito. E ela mora conosco. E eu peço muito pra ouvir essas histórias. Ela é do interior de Rondônia, cidade pequena. Referente ao que acontecia nos cultos antigos, na época dela, com toda a infraestrutura negativa que não se havia, pra diferença que acontece hoje. E ela conta que é outro culto, parece que é outra igreja, no nível espiritual. Ela fala do âmbito espiritual, que a igreja tinha espiritualidade, que de fato doenças eram curadas ali. E existia a sensualidade. Mulheres com sensualidade, homens com sensualidade. Já existia naquela época? Sim. Mas com essa proporção... A porcentagem... Era menor. Era menor, porque o espiritual era mais efetivo. Ou naquela época a sensualidade era diferente? Não, não, não. Porque a sensualidade hoje é shortinho curto. Naquela época... Não, não, não. Na época do senhor mais jovem. Era só ver o calcanhar, já era a sensualidade. Mas aí que tá a questão. Se fosse assim... Porque eu falei pra ele... Ninguém antigamente não tinha tido o caso de adultério. É. E o adultério teve com mulheres que usavam o saião lá embaixo. Que antes era aqui, ó. A doutrina era aqui, ó. As brusas das mulheres. Aqui, ó. Que usava-se combinação. Que chama-se coisa passada, chamado nágua. Que as mulheres podiam estar de jeans, mas tinha que estar usando. Tá entendendo? Combinação por baixo de saia jeans. Mas aí usa-se que isso era uso do costume. E aí usa-se que isso era de jeans.